Uma parceria entre o Brasil e a Alemanha vai incentivar uma maior produção de energias renováveis aqui no país, como o hidrogênio verde. O ministro alemão de Economia e Proteção Climática, Robert Habec, assinou juntamente com o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, um acordo de cooperação com o governo brasileiro para aumentar o fornecimento de energia sustentável, especialmente o chamado hidrogênio verde. Essa cooperação com a Alemanha vem desde o primeiro mandato do presidente Lula. O que nós queremos e assinamos aqui é um protocolo de que a gente avance de forma mais séria nessa cooperação, com ideias tanto trazidas pelo lado alemão quanto a nossa. Considerado combustível estratégico para que o mundo reduza as emissões de dióxido de carbono, que é o gás de efeito estufa responsável pelas mudanças climáticas, o hidrogênio verde é produzido a partir de fontes renováveis, como a energia eólica e solar. Por isso, segundo o governo, o Brasil poderá se tornar um grande exportador deste combustível. Ampliar o nosso parque de energias renováveis, momentos de superávit de energia como que vivemos agora. Se nós tivéssemos condição de armazenar e tivéssemos parques industriais de hidrogênio verde, nós teríamos condições de já estar fornecendo para países que buscam melhorar a sua matriz energética, como é o caso da Alemanha. Obrigado. Obrigado.